Bom dia, bom dia! Quer dizer, boa noite, boa noite, né? Já tá escuro aqui. A gente tá indo dar uma voltinha no centrinho de Canoa Quebrada, a gente tá morando aqui há um mês mais ou menos. E aí a gente conheceu vários restaurantes legais, vários lugares, a vibe daqui a noite é muito massa. É massa demais. Então a gente vai compartilhar com vocês, mostrar um pouco de como é. Começando por essa praça que é muito massa, tem uma quadra lá, público, o pessoal fica jogando bola. Aqui tem um lugar de fazer exercício, ó, sempre tá cheia essa praça, ela é bem iluminada. Lembrou as praças da Austrália, cara. Lembrou as praças da Austrália, real. A Canoa Quebrada, um lugarzinho com um ovo no meio do nada, muita estrutura. Super bem cuidado, né? Super bem cuidado, achei muito da hora. Também achei muito massa. Então, e aí do lado da praça já fica aqui o comecinho da Broadway, que é a rua principal aqui de Canoa Quebrada. Esse portal aqui é o portal de entrada, a noite fica assim todo iluminado, bem bonitinho. E o povo fica enlouquecido pra tirar foto. Outro dia a gente passou aqui, tinha até fotógrafo profissional, né, ali fazendo uns ensaios da galera e tal. Só que eles te imprimem na hora. Ah, é verdade, ó. Aí imprime e você leva pra casa de lembrancinha. Mas vamos aproveitar que não tem ninguém tirando foto, vamos passar aqui no meio. Olha que bonitinho. Tem escrito Broadway ali, ó. Valeu, moço. Ó, o pessoal fica chamando a gente pra fazer passeio, oferecendo passeio. Aí aqui já começa a ter restaurante, ó. E é muito bonitinho. Aqui não passa carro dessa parte pra frente, ó. É fechado aqui. Aqui tem mais lojinhas nesse começo. Tem lojinhas de coisas de praia. Ali tem uma sorveteria. Essa sorveteria é muito boa. É uma gelateria, né, amor? A gente virou fã. O dono é italiano, né? É. Top. E a gente veio umas 20 vezes já. Muito boa essa zero grau. E apesar de ser mais caro do que as outras sorveterias aqui, é muito mais barato do que comparado a São Paulo, né? Ah, com certeza. São Paulo, um batuba lá, uma bola era 13 reais. E tá muito. E pela qualidade do sorvete. E a qualidade é equivalente. Nossa, não se compara. É muito bom, né? Aí aqui agora eles estão começando a montar, porque é um pouco cedo, mas tem essa feirinha, feirinha de artesanato e tal. Aqui, ó. E choveu. Ah, é. Porque acabou de chover muito. Ah, deve ter se montado e remontar. Pode ser. Ó, quantas lojinhas vendendo roupa. Aqui também. Biquini. Comprei um biquini aqui, bonitinho, por 60 reais. Achei um preço bem bom. Ó, tem de tudo, gente. Aí ali pra frente começam os restaurantes, música ao vivo. E aí o povo chamando, né? Todo tempo o povo chamando a gente pra entrar em tudo. Ó, tá vendo? Fica uma guerra de sons aqui. Obrigada, moço. Valeu. Obrigada. Ó, vai vendo. Nossa, hoje tá o show da guerra de músicas mesmo. Ó, que bonitinho. Essa pizzaria italiana é muito boa. A gente veio, gostou bastante da pizza daí. Bem gostosa. Esse lugar aqui vem de pastel frito na hora. Bem gostosinho também. Sorveteria aqui tem. Que é diferente da outra, que é a gelateria. Essa aqui é a sorveteria. Boa também, parecinha legal. A maioria desses lugares aí que ela tá falando tá no vídeo de comida, hein? Ah, é, gente. Assim, tá lá. Tá tudo lá. Obrigada. Ó, tem um monte de gringo aqui. A maioria desses restaurantes aqui é de gringo. Restaurante de italiano, de português, de espanhol, de argentino. Esse aqui é o supermercado. A gente já veio aqui umas 500 vezes, eu acho. E ele é bom. Tem de tudo. É pequeno, mas tem de tudo. E na frente dele, quer dizer, quase na frente, fica o açaí do Silas, que a gente descobriu agora no final só. Mas, cara, o açaí daqui... E aí? O açaí daqui é muito bom, gente. Muito, muito, muito bom. Vale muito a pena vir. O que o cara tava te chamando, ó? Era pra provavelmente vender arte. Vender alguma coisa, é. Aqui, ó, o pessoal vendendo castanha. Hoje tem menos, porque... Ah, eles ficam jogando... O que que eles ficam jogando ali, amor? Baralho? Baralho? Quase todo dia tem esses... Esses tiozinhos aí. Algum jogo. Algum jogo. Então... Sempre tem barraquinhas. Tipo, essa daqui, ó. Barraquinha de bebida. Tem barraquinha de tapioca. Tem barraquinha de tudo. Ó, esse aqui é um restaurante português. Mas hoje tem menos coisa, porque choveu muito, né? Então, acho que esse pessoal que é mais ambulante, assim, acabou não vindo. Esse aqui serve espetinho. E fica tocando umas músicas, tipo uma baladinha. lá dentro. O Liss que gostou desse, né, amor? Ah, que é muito informação. Achou demais. Achou de muita informação. Aqui, ó, mais... Esses carrinhos de bebida. Esse espetinho aqui a gente veio e tá no vídeo de comida. 12 reais, espetinho com baião de dois farofas e vinagrete. Bem bom, viu? Ah, e aqui é onde tem a bandinha. Muito legal também, gente. Toca normalmente... Não sei se vai dar pra ouvir. Mas obrigada. Ó, eles ficam tocando direto aí fim de semana. É muito massa. O bar na frente da bandinha é bem legal também. Esse caverna. City Match tem música ao vivo. Ah, e essa lanchonete a gente veio também umas vezes. É bem boa. Tem crepioca, tapioca. A gente curtiu. Aqui é o hambúrguer que o Liss ficou fã. Que custa... 14 reais, velho. 14 reais. Estou impressionada com os preços aqui. É, tem umas coisas com preço bem legal mesmo. E aqui do outro lado da rua também tem... O Nesto, né? O Nesto, né? É. O hambúrguer da vida mas com 14 reais. Era bem legal, né? Era bem ok. Era e nesse aí? Então, esse aqui é massa. Não vai dar tempo. Mas parece legal também. E aqui já é meio que o final da Broadway. Já acabou os restaurantes. Ah, não. Tem alguns restaurantes ali pra frente ainda. Mas aqui fica mais loja. Loja de bijuteria, de biquíni, ó, de presentes. E vamos estar ali na rua. Uma dica imperdível é você vir aqui quando tiver essas bandinhas assim na rua sentar no bar da frente pegar uma cerveja e ficar ali curtindo a Barbie. De garrafa, sentar ali e ficar de boa. Na mesinha, na calçada. É muito gostoso. A gente deu sorte porque essa banda aí que a gente chama Os Novos Poetas, né? Os Novos Poetas, né? Que é o casal aqui da banda. A gente descobriu que eles estão aqui há alguns meses só e meio que revolucionaram assim a música de rua aqui no canal. Cara, e é muito bom. É muito legal. Aí fica mó vibe assim. Todo mundo ali em volta. Tá super legal. Não sei até quando eles vão ficar aqui ou quando vocês verem. É, fica a dica aí se tiver ou não, né? Ó, e esse aqui já é o final da rua. Tem um restaurante argentino aqui na ponta. E aqui já é a praça. É que agora tá à noite e não dá pra ver. Mas lá na frente é o mar, a praia. Então descendo você chega nas falésias e chega na praia. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixa de assistir também o outro vídeo que a gente fez sobre as comidas que a gente experimentou aqui. Tem muita comida boa. Vários lugares legais que a gente mostrou também. Comemos pra caramba, cara. Só cuidado para não ficar com fome. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.